E essa época do ano combina também com piscina cheia, mas é preciso tomar cuidado. Só na primeira semana deste ano, três crianças morreram em acidentes enquanto nadavam. Os especialistas alertam, para a diversão não se transformar em tragédia, é preciso tomar medidas de segurança. Nos dias quentes, elas são um alívio para o calor. Algumas são muito disputadas, lugar preferido da criançada no verão. Mas as piscinas podem esconder perigos. Segundo o Ministério da Saúde, são a segunda principal causa de mortes de crianças por acidente. Só perdem para o trânsito. De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, são responsáveis por 53% de todos os casos de mortes por afogamento na faixa de 1 a 9 anos de idade. Por isso é preciso estar atento. Quem luta por uma infância segura lembra que bastam 4 minutos embaixo d'água para uma criança morrer afogada. Pensando que somos humanos e podemos falhar nessa observação, é importante também que tenham adequações nesse ambiente. Que a piscina seja cercada, que se for um clube tenha também um salva-vidas, que tenha sensores na água. Caso a criança caia sem ter um adulto por perto, que haja um sinal, um alerta sonoro para avisar isso. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Piscinas, só 2% das piscinas do país, 36 mil. De um total de 1 milhão e 800 mil, tem ralos com dispositivos de segurança, que com a instalação, segundo a entidade, custam em torno de 300 reais.